Olá pessoas, tudo bom? Vamos lá! Terminar aqui o arco do Naná, pra eu poder liberar, pra eu poder fazer os mapas secundários. Vai ter o momento noite. Vá lá. Ó, é... O jogo teve várias alterações bruscas do original pra cá, mas, é... Eu vou guardar pra minha análise algumas coisas, mas tem coisas nesse jogo que me incomodaram. No geral, tá? Mas pra quem quiser saber a opinião completa, tem que assistir a análise, tá? Não vai ter jeito, não. Não vai ter jeito, não. Não vai ter jeito, não vai ter jeito. Não vai ter jeito, não vai ter jeito. Diga, como é que eu dar uma foto de você dando graças ao planeta? Eu tenho certeza que eu tenho que trazer todos os meus... Só deixa eu saber se você encontra algum lugar de foto. Neste lugar. Nunca se acertem. Por nós, eu plantei. Eu vou dizer que vocês, queridos Bogenhagen, por tudo isso, por favor venha e joinha no seminário. Segue-me, se puder. Já eu falo a essência da planeta, Morten. Eles são ambos, uma e a mesma. Você não acreditaria? Eu lhe pedo isso. Quem de vocês tem olhado no meio, entende? Mas eu nunca me conheço coisas físicas. Pintura e poesia são mais minha coisa. Meu velho, ele... ele dizia que era uma... O que é você, miss? Você deve ter uma história para compartilhar, por favor. Eu? Ok. Eu... Onde começar? Eu... Eu caí no stream de vida. Eu não tenho palavras para descrever isso. Só que bonito, talvez? Foi... A fome para dar mais. A queira. A sensação de paz me tirou. M recorde todo. Tem que ser parecido que tornaram de volta. Foi um lugar, sorpresoável. Mas... havia também conflitos. Umoner a terrença entre o planeta e seus inimigos. E eu não posso, eu quero dizer, nós não podemos deixá-los vencer. Nós precisamos do planeta, e ela precisa de nós. Nós temos que se levantar, lutar, defender-la da esta terrível ameaça. A coisa é, eu não sei como fazer nada disso. E eu esperava que você possa ter a resposta. Eu não estou criticando a planetologia ou qualquer coisa, e eu não estou tentando assustar ninguém. Eu apenas... Você sabe... Não se preocupe, isso tudo está chegando errado. Não se preocupe, não se preocupe, se você quiser tentar mais de novo, nós estaríamos mais feliz de ouvir. O que importa é que você continue desafiando seus pensamentos. Não deixe de fazer isso, e as respostas vão para sempre eludir você. Naquela parte, eu acho que nós devemos terminar para a noite. O que está acontecendo, o rio das luzes está quase por nós, então vamos nos ir para a torta. Eu vou ver você no festival. Pronto? Pronto? O meu Cloud e a minha Yuffie estão tunadas no talo, tá? Para eu poder fazer os bagulhos aqui. Ah, uma dica minha, tá? É... Depois que você... Deixa eu mostrar. O que mais faço? Onde que ele está? Pera que ele está lá embaixo. Deixa eu descer aqui, peraí. Deixa eu descer aqui. E aí eu já explico para vocês uma coisa. Eu não cheguei a falar porque eu nem tinha ido fazer ainda, tá? Preguiça, né? Muito chato algumas coisas de fazer. Ter que sentar e fazer, e isso é bem, bem chato, velho. Ah, agora vamos... Vai ficar a noite. Aí, vai ficar a noite. Eu vou ter que esperar. E aí, vai ficar a noite. E aí, vai ficar a noite. Eu tive a prazer de conversar com uma mentor. Dizendo que era presumptuoso de mim pensar que eu poderia salvar o planeta. Ela decide seu próprio fato, você vê. E aí, vai ficar a noite. O que vai acontecer enquanto o planeta se tricina e se repetir? Talvez você vai aprender algo. Hum. Oh, eu aprendi algo, bem. Que esses planetologistas gostariam de estudar o mundo do que viver nela. Vamos falar com o Nanak Eu tenho uma pergunta Tem uma pergunta séria Quando eu penso sobre a minha mãe, o meu peito se desculpe com tanta orgulho, eu... Eu sinto que ela vai puxar Mas quando se trata do meu pai, eu... Desculpe, eu não posso Eu ainda não estou pronta Quando você morre, você volta ao planeta? Isso, literalmente, tem que ser a coisa mais loucura que eu já ouviu Quando você morre, é isso Por que você acha isso? Eu apenas faço Eu acredito em qualquer outra coisa até que eu vejo alguma prova de verdade Vamos falar com a Tifa agora A Earth vai ser a última, por que eu quero dar uns pega na Tifa Eu senti tão estranha como eu senti? Eu senti para você Nunca foi tão boa com palavras, como você sabe Nós somos apenas duas peças em um pão, não é? Alguns carregam um fogo de seus rivales com isso Como você acha que o Barret está tão baixo e o Nanak está tão alto Obrigado! Obrigado! Então, eu sou um antigo Como um stewardo do planeta Um desses antigos Ou, para ser mais precisos O único antigo Para a maior parte É sido uma raça de dor Eu tenho sido mantida contra a minha vontade Eu tenho sido assistida Eu tenho sido ignorada Mesmo amado E é assim E é sido assim Desde que eu era pequeno Meu sangue Meu sangue é nada mais um crânio Se eu nunca me esqueci Algo me lembraria me lembrar do que eu era E me trazer para me cair Volvendo para a Tifa É sempre o mesmo Time After que Eu ia ser mostrando um glimbo de esperança Só que eu ia ter perdido Nunca foi normal Eu nunca ia ser normal Então, isso tudo foi claro. Então, meu sangue foi uma cura, mas também foi uma bênção. Trabalhou algumas pessoas maravilhosas na minha vida. Amigos que eu amo. E por uma vez, eu acho que estou bem. Até mais feliz. E toda essa dor, parece que vale a pena. Mesmo se eu não puder liderar uma vida normal, há uma coisa que eu posso fazer. Revolver a sua gentileza. E tenta fazer o mais do que eu tenho dado. E tenta fazer o mais do que eu tenho. E tenta fazer o mais do que eu tenho. Ah! Ah! It is time! Whoa! Oh! Você é muito saudável, né? Apenas me lembrou todas as palavras... Então, esta é onde você está, Nanaki. O que está acontecendo? Tem algo de importância que eu preciso mostrar para você. E por isso, eu quero dizer todos vocês. Me acompanha, por favor? O que vocês todos acharam do rio de luz? Por qualquer motivo, a cerimônia traz um número de turistas para o deserto. Quando eu pedi suas impressões, eles frequentemente falam sobre o quão bonita foi. Alguns dizem que eles até foram mudados para os sorrisos. É uma recepção muito positiva, eu estou feliz de dizer. Para misturar a alma humana não é um pequeno feat. E me ameaça de saber que o rio de luz possui tanta força. Todos nós aqui estão presos de Ares, eu te prometo. Eu espero que falem suas respostas emocionais em uma curiosidade profunda intelectual. A curiosidade, eles ainda estão se envolvidos. As pessoas estão se envolvidas por catos, canos, pernas e árvores. Eu sei que a vida está em todo o mundo. Seja por o círculo de um bebê ou a pluma de uma flor. Eles têm consciência constantemente do ciclo de criação. Mas eles não têm interesse no bem-estar de nosso planeta. Oh, oh. Desculpe-me por compartilhar com os meus amigos. Bem, essa parte aqui, no original, é um saco. Um chato pra caramba. Vamos ver aqui. Um chato pra caramba. Um chato pra caramba. Um chato pra caramba. Um chato pra caramba. Mas você tem um ensino que se envolvete. Eu faço. Se você quiser provar. Se quiser provar e tornar um guardador da criação que é. Eu acho que você está preparado. Sim. Ah, eu também vou precisar de sua assistência em carregar o teste. Muito perigo espera dentro, e eu desejo garantir sua segurança. Quando você está pronto, simplesmente diga a palavra. E agora vamos! Agora, nós seguimos a caverna onde ela leva. Talvez ela nos levará. Não há nada que você disse sobre seus pais? Não. Eles eram assistentes, todos eles, mas eles não poderiam ser mais diferentes. Quando a nossa cidade chegou sob atingência, a mãe morreu com coragem e com honra. Ela enfrentou o inimigo e colocou sua vida para salvar a gente. Meu pai, ele se tornou o caminho e fugiu. Ele era um cão. Então, você ainda não se desculpe? Por que eu não? Vamos lá no Banco da Praça. Pelo amor de Deus, chega de minigame. A partir deste ponto, apenas dois podem proceder. Ele que vai assumir o pesquisa e o seu observador. Quem vai observar? Eu vou fazer isso. Isso vai render o pesquisa significativo. Mas se não ele... Ah, você vai fazer bem. Eu? Ele? Realmente? Pelo menos pretendem não me amarrar. Oh, 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 oh. Quando você está pronto. 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 Falei, mano. Brasileiro sem destino. Pronto. 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 O que é isso? Isso é um... Show no mercy! We got it. Smile it on! As se eu fosse... No mercy, ok? Here goes! Hey, did you see me in action? Come on, Anki. Look here. Such walls should be well within your power to climb. Okay. 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 . . . E aí E aí Ele só podia correr um pouquinho mais rápido né Ai, as aranhas indo com a piruta. O resto, você aprende em tempo. Aventura e movimenta. Agora, você vai ver o que você quer. O que foi uma boa coisa. Bem... Com mim! Vem com você! Vem com você agora! 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 Vem com você! Vem com você agora! Meio de saltar você agora. Vem com você agora! Amém. Certo! Vem com você agora! Vem com você agora! Seguindo, se isso não parece conveniente. Ei! Onde você está indo para? Tchau, tchau. Vai. Tchau, tchau. Mano, isso não parece conveniente. Essa parte no original é muito ruim, muito chata. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Estou orgulhoso de ver que você está se divertindo. Ah, o remanente de nossas lutas. De nossos desejos. Não, eu queria pegar outro bagulho! O que está acontecendo, senhor? Quem nos levanta de nossa perna? Não! Aperte! O que é que é isso? É isso aí, gente. Não se preocupe. Certo. Estou com medo. Não estou com medo de fazer isso. Com me? Aqui você. Pronto. Com o que você está fazendo? 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 Esse espectro, você pensou, era um chão de caos. Mesmo na morte, sua desigualdade manifesta como assim. Eles que se escutam em busca de retribuição. Isso é meio que patente. Não seja tão rápido para denigrar seus inimigos. Nem faça o seu destino. Considera essa estatua. Ela foi colocada em esta criação por uma razão. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Demiga emżenca em uma razão. Sab感謝 vai dar uma razão. Não, não. Não, não. Não, não. Deixa eu trocar o equipamento do Nanaki Aproveitando que ele pegou a coleira mística Vou colocar uma cura Aproveitar que ele está sobrando Cadê a cura 3? Cadê? Eu peguei um negócio aqui Aqui, sobrevida Vingança revigorante, vingança duradoura Se for melhorado Deixa eu ver como é que está o timing É, vamos lá É, vamos lá É, vamos lá Vamos lá Vamos pra que lado que é aqui que tem que descer Pra cá Estão esses altars? Interessante, porque o meu primeiro pensamento foi se nós vamos sair desse lugar vivo? Estas parecem como a estatua que eu comprei. Se há razão para tudo, então um pode argumentar que tudo não tem razão. Não importa, você sabe o que você deve fazer, não é? Deleva-nos os remanentes do nosso passado. Restore-os ao seu lugar direito. Falou, valeu! Até mais! Fui! Meu, isso aqui vai demorar, hein? Isso aqui vai demorar. Pauline, o papo te ama! Papo? Não no mínimo!